Você quer comprar as ações mais baratas no mercado, mas você não sabe como encontrar essas ações? Então nesse vídeo eu vou esclarecer tudo pra você, como é que você vai fazer pra olhar tanto o fundamento quanto o gráfico, pra tomar a sua decisão e realmente encontrar um diamante no meio de um monte de carvão. Existem técnicas pra você fazer isso e eu vou te ensinar essas melhores técnicas pra você estar analisando o mercado financeiro. Fica ligado nesse vídeo pra você realmente saber de uma vez por todas como analisar uma ação de forma simples e direta. Bora pro vídeo. Fala amigo investidor, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe Figueira. Meu foco é encher sua mente de conhecimento e o seu bolso de dinheiro. Comprar e vender ações é como se você tivesse uma revenda de automóveis, uma empresa de compra e venda de veículos. Você vai lá, procura no mercado se tem algum veículo barato pra você estar negociando e você vai lá e entra em contato com o vendedor pra você estar comprando um veículo abaixo do preço de mercado. Em ações isso não é diferente. Você vai procurar por oportunidades no mercado de ações que realmente tem milhões de oportunidades. Então muita gente acaba sendo seduzida por essa variedade de ações que tem por aí e acaba comprando qualquer porcaria. Eu vou mostrar pra você como é que você faz realmente pra analisar igual um profissional. Então não adianta você querer ficar atirando pra tudo quanto é lado, comprando ações. Ah, porque o portal de notícia falou que vai subir. Você tem que tomar suas decisões de investimento. Você pode aprender a fazer isso. E é isso que é o meu objetivo, te ensinar a analisar uma ação. Mas ninguém pode fazer isso por você. Só você sabe qual é a sua percepção de risco, o que no seu ponto de vista é melhor pra você. Então eu vou te ensinar realmente como é que você vai pescar o seu peixe. E tem muita gente que realmente vive de comprar e vender ações. Um grande exemplo clássico é a própria corretora. A corretora com a compra e venda de ações, ela consegue fazer o spread bancário deles. Eles conseguem ganhar na corretagem e também na compra e venda de ações. Existem também os traders profissionais que sabem como fazer isso, tanto em ações quanto em opções. E é isso que eu falo na estratégia do Trader Raiz, como é que você faz pra realmente estar surfando lá dos tubarões, como é que você se posiciona do lado certo pra estar ganhando dinheiro, fazendo realmente uma renda extra nessa compra barata e venda de ações e também de opções. Então, a partir dessa análise que eu vou te mostrar aqui agora, que eu vou dividir em análise fundamentalista, análise técnica, você vai ter condições realmente de abrir como se fosse o seu negócio de trading. Então, você já sabe que comprar e vender ações é como se fosse comprar realmente um veículo, você vai comprar um veículo pra vender ele mais caro depois, e a sua referência no veículo é como se fosse a tabela FIP. E a nossa referência nas ações é o valor da ação, é o quanto que ela tem de valor, valor investing. Você consegue saber a precificação dela no mercado e também olhando o balanço dela, quanto que ela está valendo. Então, tendo essas referências, você já vai adiante. Pra você analisar uma ação, você tem a análise fundamentalista, que analisa esse lado, que você vê do valor de uma ação, quanto estão sendo negociados múltiplos dela, quanto que ela está pagando de dividendo por ação. E, por outro lado, você olha o preço, ou seja, você olha o gráfico pra você ter uma noção do que aconteceu com a ação no passado, que pode acontecer também no futuro. Você olha o presente e também o passado. No fundamento, então, você olha pra frente. O ideal é você unir essas duas escolas. Existe muita rixa entre elas. Eu gosto de olhar sempre os dois lados pra conectar e fazer uma ponte pra fazer a melhor análise possível. Esse é o pilar essencial da estratégia do Trader Raiz, que eu, volta e meia, lanço uma nova turma. Se você quiser saber como é que você faz pra se inscrever pra estratégia do Trader Raiz, eu vou deixar um link aqui embaixo. Caso se interesse, a turma estiver aberta pra captação, você vai lá, clica e já consegue começar a colocar o dinheiro pra trabalhar escolhendo as melhores ações do mercado. Então, você já sabe que a análise fundamentalista vai te fazer olhar o valor, a análise técnica, o gráfico. Então, nos fundamentos, você vai ter que observar o PVP. Eu gosto muito de observar esse indicador, que é o preço dividido pelo valor patrimonial. Isso aí mostra o quanto que o mercado tá pagando e o quanto que a empresa vale. É como se fosse um velocímetro. Às vezes tá baixo, às vezes tá alto. E você consegue filtrar em sites como Status Invest, e outras no Baster também, você consegue ver se essas empresas estão sendo negociadas abaixo ou assinando o valor patrimonial. Aí você toma a sua decisão. Ela tá barata. Barata não é no preço. Ah, tá valendo um real, dois reais. Não. Barata é abaixo do valor patrimonial. O mercado ainda não viu uma oportunidade. Então, o PVP é um indicador que você deveria estar analisando. E do lado dele também tem o DY, que é o Dividend Yield. O mercado, às vezes, investe em ações pra ganhar dividendo, a fuga, renda passiva. Quando uma empresa cai de cotação, muita gente compra pra realmente ganhar essa renda passiva que ela fornece pros investidores. Então, quando ela cai muito, ela se torna uma grande oportunidade de ter muita gente querendo comprar essa empresa. Então, é bom você ficar de olho realmente no DY pra você ver se tá valendo a pena você comprar a ação determinada. Então, você consegue ficar de olho nesses indicadores. Você consegue filtrar lá no status investe pra você ter uma noção. Se tem alguma coisa dentro dos seus parâmetros pra você estar investindo. E consegue já começar a ver as primeiras oportunidades pra você comprar suas primeiras ações. E, do outro lado, tem os gráficos que eu vou te mostrar aqui agora na tela do meu computador, como é que você faz pra fazer análise técnica. Ou seja, como você vai encontrar, mesmo sem saber nada de fundamento, mesmo sem entender nada sobre o que a empresa faz, você consegue, através do gráfico, saber se ela tá descontada ou não. Se ela tem chance de voltar a subir, ou se não é uma boa oportunidade, ela engatou numa tendência de baixa. Então, aqui no meu computador, eu vou te mostrar, pelo menos, como é que você faz pra sair do zero, olhar o gráfico e começar a ter noção de tendência, como é que você traça suportes e resistências pra você procurar oportunidades pra estar comprando e rentabilizar cada vez mais a sua carteira. Então, bora pra tela do meu computador aqui. Então, pra você analisar graficamente uma empresa, você precisa estar observando uma plataforma gráfica que você consiga olhar todas elas. Eu tenho aqui listadas quase todas as ações brasileiras, porque como eu faço trade de opções também, eu costumo observar as empresas que têm opções listadas, ou seja, são ações mais líquidas. Mas, enfim, aqui você consegue ver todas as empresas da Bolsa Brasileira. Aí você vê a BCP, você vê a Ambev, você vê a Alpa 4, que é a Alpa Gartas, a fabricante das havaianas. Você consegue olhar todas essas empresas e olhar o gráfico delas. Então, tem algumas que eu gosto de estar observando sempre. E, no caso, por exemplo, a ASB3. É uma empresa que eu estou de olho atualmente. Por quê? Então, quando você analisa graficamente uma empresa, é importante você entender sobre as ondas. Que é sempre uma onda de alta, uma onda de queda. É assim que o mercado funciona. É sempre de topos e fundos. O mercado nunca é só pra cima. É por isso que as pessoas, quando a ação começa a cair, ficam desesperadas. Ah, acham que é só pra cima. Mas a verdade é que, olha só, esse branquinho, eu estou conectando topos e fundos. Mostrando pra você que o mercado funciona assim. Não só se ganha. A empresa, as pessoas compram as ações dessa empresa, ela se valoriza e cai. Valoriza e cai. Então, é assim que funciona. Você tem que estar preparado para as quedas também. Então, essa é a forma de você olhar a tendência de uma empresa. Se ela está numa tendência de alta, é muito importante você comprar essa empresa. Para que você possa estar observando uma tendência de continuidade aí e você ganhar com a alta dessa ação. Então, você consegue ver que ela tem uma queda muito grande em março de 2020, todos sabendo o que aconteceu. E ela ainda não renovou esse topo aqui. Então, pode-se dizer que é uma grande oportunidade de você observar uma compra aqui, esperando que o papel volte daqui para cima. Então, dessa forma, você consegue analisar a tendência. Uma coisa importante é você analisar a tendência. Outra questão é você analisar os candlesticks. Os candlesticks, depois de tendência, é cada velinha dessa daqui. Para quem não sabe, o candle ele é formado basicamente com a abertura e fechamento de cada pregão. principalmente quando você está no gráfico diário. Ou seja, ao longo de um dia, o que aconteceu com esse papel. Aqui, por exemplo, no dia 1 de junho, o papel abriu a R$14,00 e subiu até os R$14,43. Só que ele chegou ao longo do pregão a oscilar, ele chegou a subir até R$14,84. Mas no final das contas ele fechou aqui em R$14,43. Isso para a vela verde, que ele fechou acima do que ele abriu. Já na queda, por exemplo, nesse dia aqui, no dia 30 de abril, 2021, ele abriu a R$14,73 e caiu até R$13,58. Ou seja, ele caiu 7,83% em um pregão. Então, renda variável é assim, você pode ganhar ou você pode perder. Então, os candles eles te mostram isso. O verde é quando o mercado subiu no dia e o vermelho é quando o mercado caiu no dia. É lógico que você pode mudar aqui os candles. Por exemplo, uma semana, já não é um dia, já é uma semana de negociação. Então, numa semana, o papel, por exemplo, aqui nessa semana, ele caiu 12,68%. Então, o elemento fundamental também para análise gráfica, além da tendência, é você olhar os candles ticks. Uma coisa muito importante, terceira coisa muito importante, é você analisar suportes e resistências, que são zonas de negociação, assim como linhas de tendência. Os suportes e resistências eles mostram para você um possível preço que o mercado não vai conseguir romper ou que vira uma barreira. A gente pode ver claramente aqui nesse papel que em 17,67%, que é essa resistência aqui amarela, o preço ele bate e não consegue passar. Então, ele começou aqui, valores que até então o mercado não tinha praticado mais esses preços, mas aí ele voltou aqui novamente nessa semana, largou inclusive um candle aqui horroroso, um candle de venda, aqui em março de 2020, e caiu, todo o mercado caiu aqui. Essa ação ela caiu bastante, mais de, deixa eu ver quantos por cento aqui depois desse candle, caiu 36%, em coisa aí de um mês. então foi uma resistência que pancou o preço para baixo e aí o preço tentou subir novamente e não conseguiu romper. Essa grande resistência caiu de novo, tentou de novo, caiu de novo, tentou de novo, caiu de novo e agora seria uma alternativa de romper? Tem que analisar. O importante é você entender que tem um teto ali, tem um preço que o mercado está segurando. E isso aí não é mágica não, isso aí tem realmente grandes fundos, grandes bancos que estão de olho nessa ação, nesse preço e eles seguram o preço por um motivo que a gente nunca vai saber. Eles que são donos da grande parte do dinheiro então eles sabem por que o preço não passa desse valor. Então esse terceiro ponto para você analisar graficamente uma empresa é você utilizar análise de suporte e resistência. Então, utilizando esses três elementos você consegue ver se tem uma ação barata ou não. Nesse caso eu estou observando que é uma oportunidade que ao longo de suporte e resistência que é um suporte é sempre horizontal tem também as linhas de tendência que são linhas geralmente anguladas. Essa linha branca aqui maior ela é angulada é uma linha de tendência. Então ela segura o preço segura também inclinado o preço sempre vai ali segura e veio aqui e agora está ali também. Então é importante você também olhar as linhas de tendência. Então você juntando tudo isso por exemplo um candle muito comprador que eu te falei agora há pouco um candle verdinho realmente numa linha de tendência num papel que tem tudo para voltar a subir realmente dá uma confluência para que você possa comprar ele. Então esse é um exemplo de análise gráfica realmente te dando um alerta de que o papel está barato. Então é importante você conectar tudo olhar também os fundamentos para você ver se faz sentido e graficamente essa é a maneira que eu o Felipe analiso. Eu utilizo só o price action eu utilizo indicadores eu não vou muito além disso aqui não. Eu só olho basicamente o preço e também o volume para ter uma ideia de qual é o volume que está sendo negociado se o mercado ele está com muito peso ou não. Então fazendo essa análise de tendência suporte resistências candlesticks você consegue ter uma noção de para onde é que o preço está indo. Então essa é a análise gráfica. Então você já entendeu como é que você faz para analisar fundamento e também o gráfico conectar isso tudo aí é o melhor dos cenários. Então dessa forma você consegue criar realmente como se fosse um negócio. Você consegue ver oportunidades no mercado para comprar barato e vender caro. Existem momentos em que você consegue principalmente em crises comprar muito abaixo do mercado. Então tem empresas que caem 50% do valor por causa de alguma coisa que foi dita foi falada e o mercado entendeu de forma errada. Então se você tiver perspicácia de analisar o que está acontecendo e também tiver o sangue frio de comprar quando está caindo você consegue ganhar muito dinheiro no mercado de ações fazendo o contrário do que a maioria das pessoas fazem. As pessoas compram quando está na alta e vendem quando está na baixa. Aí você nunca vai fazer dinheiro dessa maneira. É importante ter esse sangue frio e entender que o trade é um negócio e realmente tem que ser feito profissionalmente. Não adianta você levar emoções para isso que você não vai ganhar dinheiro dessa maneira. Então você entendeu nesse vídeo como analisar uma ação para você encontrar a melhor oportunidade para você estar investindo seu dinheiro nas ações. Espero que eu tenha contribuído para o seu crescimento como trader ou como analista seja lá o que for você agora já entende como é que faz para analisar tanto fundamentalmente quanto tecnicamente uma ação. E se você ainda não se inscreveu no canal é uma grande oportunidade para fazer isso basta clicar no botão inscrever-se e ativar as notificações. Nos vemos num próximo vídeo grande abraço e valeu!